O fantasma da ópera está dentro de mim A característica maior desse personagem é aquilo que ele endossa, que é uma máscara, o porquê disso tudo. Ele tem uma deformação de nascença, o que o faz uma pessoa renegada pela sociedade, sobretudo pela mãe dele. A mãe o renega, mas esse ser humano que carrega essa imperfeição, ele é dotado de várias outras habilidades. Ele é um gênio da música, conhece também algumas coisas de truques, de magia, pirotecnia. E ele se instala no subterrâneo do Teatro da Ópera de Paris e se encanta por uma linda soprano que estava em começo de carreira, era bailarina, cantora, e usa a tubulação do teatro para ensinar ela a cantar, conversa, comunica com ela através disso. No decorrer da história, eles acabam se encontrando, o personagem extremamente apaixonado por ela. Encontra também o rival dele, no caso Raul, que é o galã, que é aquele que financia a ópera, que é aquele que era um amigo de infância também da Cristina. Eu te dei a música, eu te dei o som, então como pagaste, traíste, me enganaste. O ponto culminante disso é que ela o vê como um grande anjo da música, aquele que dá os insights para ela, para ela ser essa grande cantora. Então ela cultiva essa admiração por ele e até um amor perante a isso. Mas com o desenvolvimento da história, ela entende que ele é uma pessoa que tem esse caráter também vingativo e não tão bonito, às vezes um pouquinho sujo nesse âmbito. A máscara é um grande ponto de força para o personagem. É com a máscara que ele se sente todo poderoso. Se ele perde a máscara, ele perde todo aquele encantamento. Ele fica vulnerável. Então o ponto forte para que ele possa ser o galanteador, o cara que chega junto na Cristina, é essa máscara toda. A malempa, a canção te invade, chega, tenta, já não tens vontade. Recebi o convite para fazer parte das audições e fiquei estarecido com uma história sublime. Tanto é que na ocasião que eu fui a Nova York conversar com o diretor da peça, Harold Prince, ele me disse que tem todos os elementos para que tenha sucesso essa peça. Tem a história de amor, tem as ações, a construção dramática de tudo isso, as ações que acontecem ao redor também com o apoio de toda a cenografia e a música. Então tem todos os elementos. Tanto é que é o musical dos musicais, tanto é que é sucesso sem interrupções desde 1988 na Broadway. Então onde passa o Fantasma da Ópera é a fórmula perfeita do sucesso. Em teus delírios tu me viste ali Mistério e homem são Um só em ti É um espetáculo para toda a família. É um espetáculo que te deixa uma marca para sempre, que te deixa marcado e impresso o Fantasma da Ópera. Música